A Corregedoria da Polícia Civil afastou o agente que matou a tiros uma cadelinha na Praça da Bandeira. A gente mostrou isso aqui no dia, né? Na segunda-feira, ele sacou uma arma e matou o bichinho. No caso, a bichinha, uma fêmea. Agora está afastado. A repórter Adriana Oliveira explica mais pra gente ao vivo. Boa noite, Adriana. Boa noite, Hernani. Pois é, a Corregedoria da Polícia Civil emitiu uma nota pra dizer que, desde o início, esse caso está sendo investigado, apurado, com o máximo de rigor, porque a corporação não compactua com qualquer tipo de violência ou maus tratos a animais. Como você bem disse, o agente Ney Cortes da Silva já foi afastado de suas funções. Ele disparou com uma arma de fogo contra uma filhote de pequeno porte, a Malu, que morreu na hora. Ela pertencia a um artista de circo. Na 18ª delegacia, o policial disse que atirou contra a cadelinha porque ela teria atacado ele. A Comissão de Proteção e Defesa dos Animais da Ordem dos Advogados do Brasil disse que também está apurando este caso com total rigor. Acompanhe agora na reportagem. Eu estou saindo agora da 18ª delegacia de polícia, onde dê entrada num requerimento solicitando o afastamento do funcionário, até que, enquanto as investigações estiverem procedendo, e também a cassação do porte de arma. A sociedade não suporta mais esse tipo de situação com esses animais não humanos. Nós esperamos as devidas providências para o caso. Agora, é sempre importante frisar a preservação que temos que fazer da instituição polícia civil, assim como também da polícia militar, porque eles são o único elo entre a sociedade e a criminalidade. Foi um indivíduo, apenas um agente, que procedeu de forma incorreta, tem que, evidentemente, arcar com os rigores da lei. E é isso que nós vamos proceder. Eu já estou, inclusive, determinando uma comissão de colegas criminalistas que vão acompanhar o caso, não só na delegacia de polícia, mas também junto ao Ministério Público, que vai ser o titular da ação penal.